5 criptomoedas para você investir no mês de outubro, que vai ter um aumento mais de 150%. Quer saber quais são? Fiquem ligados que nós vamos contar todas para vocês. Oi, eu sou a Naira. Eu sou a Alex. Nós somos o casal da bolsa. Este canal é para você que quer investir, economizar e não sabe nem por onde começar. Vamos dar dicas de como buscar os melhores investimentos, tanto no mundo de cripto, como no mercado tradicional. Pessoal, esse mês de setembro foi muito turbulento. Veio crise de tudo quanto é canto, que abalou o mundo das criptomoedas. Veio primeiro, China, com o problema da Evergrande. Depois veio Estados Unidos com a reunião do Fed, que fez todo mundo tremer nas barras. Teve a crise do 7 de setembro, que foi o lançamento do Bitcoin e El Salvador, que também caiu o Bitcoin. Voltou de novo a China, proibindo as transações em criptomoedas, geral no país. Aí agora, parece que deu uma aliviada, né Alex? Mês começou verdinho. Mês de outubro, o Bitcoin teve um aumento de mais de 10% em poucas horas. Ali de outubro, de primeira ali, já abriu, já com alta. Então, o povo que investe em criptomoedas ficou super animado. E nós vamos contar pra vocês as 5 melhores pra investir nesse mês, de acordo com alguns analistas, tanto do país como fora. Nós pegamos várias pesquisas, pegamos vários analistas e escolhemos os melhores deles e analisamos cada um os projetos que eles escolheram. Alguns falam o mesmo projeto, quer dizer que tem mais força e mais potencial. É, então se esse vídeo estiver fazendo sentido pra você, curta, comente, compartilhe. E diga aí se você tá satisfeito com as que a gente vai falar. E lembrando, não é recomendação de compra nem de venda, mas a gente pegou um apanhado de vários analistas e assim, selecionou, por exemplo, um falou de Bitcoin, por exemplo, o outro de Bitcoin, então quer dizer, a gente separou quem falou mais daquelas moedas que a gente vai falar. Então, curta, comente, compartilhe, se inscreva, ajuda o canal a chegar a 100 mil inscritos. A gente tá quase lá, tá em 14, né? Tá chegando. Não, tá chegando. Qual que é a primeira? A primeira é a Sol, Solana. É, mas a gente tá gravando de noite, não tem Sol. A Solana. A Solana, conhecida como matadora de Bitcoin. Não, você tá doido? Ninguém mata o Bitcoin, é de etéreo. É, Solana matadora de etéreo. Solana teve uma quedinha, teve uma assustadinha, mas ela continua com potencial. E os analistas creem que ela vai chegar até a Solana, eles acreditam que é até 200%. É, o motivo de tal alta é por conta dos NFT. Recentemente ela já teve uma grande alta, depois passou por um probleminha de estabilidade, caiu um pouco, agora tá numa correção até, vamos dizer, saudável, ainda tá saudável. Mas assim, o motivo da alta que eles acreditam pra outubro é por conta dos NFT. Tem muitos NFT sendo criados na rede, sendo transicionados, e por isso precisa do Token Sol pra comprar e vender. Ela tá em destaque nesse mundo de NFT. E pelo que a gente tá vendo, todo mundo tá vendo, NFT agora é a moda, né? Tanto pra jogos, tanto pra colecionadores, é a moda. Então, a Solana tá na frente. Fique ligado, mas não é recomendação de compra nem de venda. A outra é a Matic, da rede Polygon. Ela também é conhecida como sendo uma concorrente do etéreo. Também é descentralizada, taxa barata, custo baixo de energia e vai assim. Essa também, os análises preveem um aumento de até 200%. Essa, a gente nunca falou dela aqui no canal, né Alex? Vale até um vídeo. A gente vai pesquisar se tá tendo as últimas atualizações, o que aconteceu na rede e vem trazer pra vocês. É, porque pelo que a gente viu, ela é uma concorrente da etéreo. Então, outra concorrente da etéreo tá tendo muitas, né gente? Então, depois nós vamos pesquisar e fazer um vídeo pra ver qual o diferencial dela. A terceira é Elrond. É, ela também tá nesse mundo ali de DeFi, internet das coisas. O que é internet das coisas, Alex? Explica. É, internet das coisas é tudo aquilo que você quer ligar com a geladeira, quer ligar com a sua televisão. Então, eles falam assim, genericamente, internet das coisas. Essa também tem potencial, em torno de 150% a 200%. A quarta já é uma muito conhecida do pessoal aqui, que é a Muita Dote. É, até comenta aí se você tem pouca dote, muita dote, ou até eu vi um inscrito falando nada dote. Pouca dote. A pouca dote já é conhecida aqui no canal, a gente já fez até vídeo dela, né? E a pouca dote, ela tem o diferencial que muita gente acha que o potencial de outubro dela vai explodir, vai subir muito. Por conta do que, Alex? É, recentemente eles tiveram leilões das parachains, que são ali blocos dentro da blockchain deles, que eles, é... Alguém pra colocar um aplicativo ou alguma coisa ali na rede, precisa fazer um leilão de uma parachain. Só que qual que é a vantagem e o que o pessoal tá acreditando na alta? Quando você faz o leilão e você ganha esse leilão, você tem que travar os seus tokens ali, enquanto você tá na rede da blockchain. Então eles acreditam que você bloqueando seus tokens vai gerar uma escassez, né? Ou seja, não vai ter aquele pessoal vendendo porque vai ser travado, então tende a ser alta. É, então a gente, dessa a gente tem um vídeo, eu já vou deixar o link aqui, né? A gente explicando sobre esses leilões mesmo e qual o potencial de crescimento dela. Essa espera-se uma porcentagem de aumento mais de 200%, a pouca dote. E por último, a quinta, e que não podia ficar de fora, gente, não tem como, o Bitcoin. É, inclusive, diga aí... Por que o Bitcoin? Primeiro, por que o Bitcoin? O Bitcoin é o rei, né? Ele é descentralizado, não tem dono, todos os governos têm medo, então ele é o rei. Por que o Bitcoin? Porque é Bitcoin. Pronto, não tem o que falar. Gente, quem investe nesse mundo cripto não tem como fugir. Ó, usa o cartão alto aí que você dá cashback em Bitcoin, hein? Se você não sabe investir, usa o cartão. Mas se você já sabe, tem conhecimento, entra na Binance aí, clica no link, tá dando 10% de desconto, entra no link, compra os seus Bitcoins através da corretora. Hora que você tiver uma quantidade maior, tira da corretora, deixa guardado em outro lugar, deixa só naquele ponto ali que você vai ficar fazendo transações, vendendo e comprando na hora. Bitcoin é a cripto que você tem que ter na sua carteira se você gosta desse mundo de criptomoedas. Não é muito pra especular, não é muito pra você ficar fazendo aquela transação, comprei barato, vendi caro, porque o aumento do Bitcoin hoje em dia é menor, porque é um valor muito alto, né Alex? O aumento dele é menor. Se você quer ganhar porcentagens muito maiores, tem que começar pelas aquelas menores, que consegue, por exemplo, custa 1 dólar, se ela chegar a 2 dólares, chegou a 100% de aumento. Então, o Bitcoin vai ser menores, mas vai subir. O Bitcoin não tem como segurar, ela vai subir. É, inclusive um dos motivos da alta de outubro é essa euforia, por conta que aquele Plan B, né, que é um cara que faz previsões do Bitcoin, ele acertou setembro. Então, outubro ele falou que vai ser mais de 60 mil. Ou seja, já volta ali mais ou menos no topo histórico, e ele falou que final do ano é 100 mil. Então, Bitcoin continua sendo a primeira, o potencial de aumento também é garantido o aumento. Essa é a quinta, top 5. Então pronto. É isso aí. Beijos e até a próxima. Lembrando que não é recomendação de compra, mas fique ligado, fique de olho. Tchau. 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 Tchau.